A mochila perfeita existe, nesse vídeo eu vou te apresentar as 4 melhores mochilas da G-Shield e vou te dar um cupom para você comprar hoje a sua mochila perfeita. Fala pessoal, Maicon aqui e é muito bom ter você aqui no canal da G-Shield. E eu vou te mostrar agora todos os diferenciais que as melhores mochilas da G-Shield possuem. Começando com a mochila Ultra Slim, com esse visual super elegante, com a sua estrutura semi-rígida e com um formato mais compacto. Ainda assim, tem um excelente espaço interno no bolsão principal, com um compartimento dedicado para carregar o notebook de até 14 polegadas e tem dois bolsos telados com um zíper e uma divisória que é útil para colocar cadernos, livros e tablets. A mochila Ultra Slim também tem um bolso frontal, com divisórios para colocar canetas, cartões, bolso de telinha e gancho para chave. E com o acolchonamento das alças, você tem um conforto muito maior ao carregá-la. E uma outra mochila que dá um conforto sensacional é a mochila Locker, que possui um acolchonamento incrível nas costas e nas alças para reduzir as dores dos ombros e nas costas ao carregá-la com mais peso. A mochila Locker tem um compartimento dedicado para notebook com divisão dupla. Na principal, cabe um notebook de até 15,6 polegadas e a menor é ótima para transportar com mais segurança um tablet ou Kindle ou outros dispositivos eletrônicos. No compartimento dedicado para notebook também possui duas divisórias com telinha, o que é ótimo para carregar a fonte do notebook e o mouse. Esse bolsão fica ainda mais seguro com o cadeado um TSA de 3 dígitos. Já no compartimento principal dessa mochila, tem um bolso telado com zíper, divisórias para canetas e bolso para itens menores. Nessa mochila, você pode conectar uma powerbank para carregar o seu celular e outros dispositivos com muito mais facilidade. Os bolsos laterais são bem espaçosos e ainda possuem uma divisória. E o bolso frontal externo é ótimo para carregar chaves, carteira, fone e outros itens menores. A próxima é bolsa mochila mala. Essa daqui é a Runny. Ela é ideal para a rotina diária de quem precisa carregar vários itens para o treino, trabalho, porque ela é repleta de bolsas e a bolsa Runny você pode carregar de 3 maneiras diferentes. Nas extremidades dessa bolsa, você conta com um bolso impermeável e outro com divisão telada e aberturas para auxiliar na ventilação e evitar a formação de odores. No compartimento principal, que abre em 180 graus, você possui 5 bolsos, sendo 3 deles com zíper. E na área externa, você possui 4 bolsos e é muito espaço para você carregar todos os seus itens. Por último, não menos importante, a mochila mala-armo que é sensacional. Essa mochila possui um compartimento expansivo de 12 centímetros que transforma ela em uma verdadeira mala de bordo. Aqui é possível carregar suas roupas e tem esse outro bolso aqui que é impermeável. Essa mochila ainda tem um compartimento dedicado para notebooks de até 17 polegadas, dois bolsos frontais e um lateral. No compartimento principal, você tem a possibilidade de colocar canetas e outros objetos nas suas divisões. Além de ter acesso à extensão que você pode conectar uma powerbank para habilitar a saída USB para carregar o seu celular. Na parte traseira dessa mochila, além de contar com um acolchonamento sensacional nas alças e nas costas, essa mochila também possui uma alça para você carregar a mochila presa na haste da mala e um bolso oculto para você carregar itens valiosos. E como eu te prometi, está aqui o seu cupom de desconto e ele está disponível para você comprar qualquer mochila de estilo. Eu fico por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.